E a semana inicia ensolarada em Três Lagoas, hoje a mínima por aqui foi de 17 graus e a máxima será de 27 graus. Nos próximos dias, gente, seguimos com a previsão parecida com a da última semana, viu? Manhãs geladas e no decorrer do dia as temperaturas aumentam e chegam até os 30 graus. Pois é, já tá um calorzinho, né? E segundo o Centro de Previsões Climáticas, quem espera pela chuva, ela pode chegar na próxima segunda-feira. Então vamos aguardar aí, né, essa chuva, vamos ver se vem ou se as previsões vão mudar. Mas agora, vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo aqui em Três Lagoas. Olha aí, como eu falei pra vocês, Três Lagoas amanhece ensolarada, céu aberto, né? Manhã gelada aqui na nossa cidade. E dentro dessa semana, gente, as temperaturas vão aumentar sim. Porém, amanhã e quarta-feira serão os dias mais gelados aí dessa semana, podendo registrar 15 graus na sua manhã. Então, olha só, fique atento a esse frio, viu? Vamos saber então as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e nas principais cidades da Costa Leste. Olha aí, nossa cidade amanhã mínima de 15 graus e máxima de 26. Tá vendo como a máxima aqui tá bem baixa? Hoje é 28, se eu não me engano, né? E aí na sexta-feira chega a 30 graus. Então, presta atenção aí nesse clima, porque olha, friozinho de manhã. Braslândia mínima por lá é 14 graus e a máxima 26 também. Água clara mínima de 13 graus e máxima de 26 graus. Friozinho batendo, né, gente? Aos poucos ele tá chegando aqui para o Mato Grosso do Sul. Vamos saber então a parecida do tabuado, como que fica por lá. Olha só, mínima de 15 graus e máxima de 27 graus. Para Naíba, a mínima por lá é de 14 e a máxima de 27. Inocência também, mínima de 14, máxima de 26 graus. Então, prepare aí os cobertores, principalmente se você vai sair pela manhã, né, cedinho, que tá aquele frio, viu, seu Israel? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.